Tudo o que Amiel publicou e a que deu acabamento final, palestras, ensaios, poemas, está morto. Mas seu diário, onde, sem pensar na forma, falava apenas a si mesmo, está cheio de vida, sabedoria, instrução, consolo e continuará entre os melhores livros que já nos foram legados acidentalmente. Diário Íntimo de Henri Frédéric Amiel Esse trecho que vocês viram no começo, quem disse, foi Tolstói. Tolstói foi responsável, junto com a sua filha, pela tradução desse livro, pela união dos textos que estão aqui e pela tradução desse Diário Íntimo do Amiel. Foi o primeiro a fazer isso. Para essa edição, que a editora é, trouxe para o Brasil, eles pegaram então esse diário que a filha do Tolstói traduziu e pegaram um outro também que saiu em 1923 por um dos amigos do Amiel. Então pegaram esses dois para poder trazer essa tradução brasileira aqui. Então esse diário se inicia exatamente em 1847 e ele vai até abril de 1881. O Amiel morre então em maio desse mesmo ano. Portanto hoje, que o Amiel morreu no dia 11, hoje faz exatamente 140 anos que esse filósofo e escritor morreu. O Amiel nasceu em Genebra em 1821 e morre então em Genebra também em 1881. Ele pertence à família de Hugnotes, protestantes, e como o Edito de Nantes foi caçado, não mais estava em rigor esse Edito, ele foi obrigado a sair de Genebra e ele foi morar então em outros lugares. Ele morou em vários lugares depois da morte dos pais. O que era esse Edito de Nantes? Esse Edito permitia que católicos e protestantes, que são os Hugnotes, pudessem viver em comum acordo, juntos ali. Quando esse Edito é revogado, a Igreja Católica vai tornar a perseguir os protestantes e como ele era de uma família protestante, ele acaba morando em vários lugares. Mas ele foi professor em Genebra, professor de estética. A estética, vocês podem pesquisar, porque é um mais amplo, mas só por cima aqui, a estética estuda a beleza, a forma e a natureza dentro de uma obra de arte. Então ele foi professor de estética, foi crítico de literatura, foi filósofo. E gente, eu fiquei lendo este livro durante três meses. É um baita livro. E eu fiquei lendo durante três meses, não porque ele seja um livro ruim. Ao contrário. Ele é um livro maravilhoso. Eu nunca tinha lido diário antes. Na verdade, acho que na época que eu estudava, muito tempo atrás, eu li um livro chamado Diário de Laura Palmer. Se eu não me engano. Foi a única coisa que eu li, assim, em formato de diário. É, é. Única coisa. Não, se vocês perguntarem se eu li o diário de Anne Frank, não, não li. Então, esse aqui é um dos primeiros, falta considerar o diário que eu leio. E eu fiquei, assim, assustado. E eu entendi por que que este livro é tão querido por Tolstoi, Fernando Pessoa, Otto Maria Carpon, entre muitos outros. Muitas pessoas consideram que este aqui seja a primeira documentação, o registro de uma inquietação espiritual, uma inquietação humana. Então, assim, e também ele retrata a desordem moral. Só que é muito mais que um diário. E como foi escrito em forma de diário, diário é uma confissão, né? Não se espera que alguém valê-lo. Apesar que o próprio Amiel consideraria que este livro aqui poderia ser lido por alguém. Porque ele mesmo fala que o diário íntimo de todas as páginas que ele escreveu, se 14 mil fossem publicadas, seriam muitos. Então, o Amiel suspeitava que um dia podia ser publicado. Na própria introdução, ele diz, ó, o Amiel escreveu isto aqui em 1876. Das minhas 14 mil páginas de diário, que se salva em 500, é muito, é talvez demais. Ele não sabia que ia ser salvo muito mais que isso. E por que este livro é tão inquietante? Como ele é feito, como eu disse, em confissão, e durante tantos anos, desde seus primórdios, em 1947, quando ele tinha mais, em 1847, quando ele tinha um pouco mais de 20 anos, e você vai acompanhar ele, então, durante quase 40 anos. E o Amiel era um homem solitário, estudioso, era professor, tinha vários amigos que eram alunos dele, e amigos escritores, também, como ele viajou muito, ele tinha vários conhecidos. E nesses seus diários, ele vai narrar como está o dia dele, como está o tempo, essas coisas de diário mesmo. Mas, por ter sido um filósofo, um crítico de literatura, ele vai nos contar aqui tudo o que ele está lendo, o que ele está ouvindo de música, as óperas que ele está acompanhando, e ele vai dar o seu parecer sobre cada artista. Então, mais do que um diário também, é um relato de uma época, é um relato das cidades por onde ele passou, é um relato das coisas que ele vê e estuda. Ele vai citar aqui vários escritores que ele está lendo, a opinião desses escritos, e fazer realmente, às vezes, tem uma ou duas páginas que é, na verdade, uma crítica, ele escreve críticas aqui. Tem páginas, às vezes, que parecem crônica, escritores aqui citados, como o Nietzsche, ele também vai citar Vitor Hugo, Stanlou, e tudo o que ele está lendo nessa época, ele vai fazer críticas ali. Ele vai fazer críticas, assim, ferrenhas, à política, ao homem, ele vai fazer críticas à religião, e quando eu falo críticas, é construtivas, e às vezes, destrutivas, sobre certos assuntos. Mas o que mais me pegou aqui pelo braço, que me deu uns chacoalhões, é quando o Amiel fala, então, da vida amorosa dele. Na verdade, a ausência de vida amorosa. Talvez, em alguns momentos aqui, por ele ser tão perfeccionista, ele acaba não conseguindo se adaptar, ou se encontrar, com o grande amor da sua vida. E isso, ele vai escrever, ao longo dos anos, sobre não ter conseguido amar ninguém, sobre a questão de ser sozinho. Ele morre, sim, nos braços de uma sobrinha que cuidava dele. Então, ele também é um homem completamente solitário. E nas últimas cem páginas aqui, até menos, nas últimas cinquenta páginas, você vai, nas últimas cinquenta páginas, você vai acompanhar a decadência de um homem. A doença, ele está com pneumonia, está com insuficiência respiratória, e mesmo assim, ele continua escrevendo e contando a sua decrepitude humana também, o seu fim. Por várias vezes, ele vai refletir sobre o fim da vida, sobre a morte, sobre o que a gente deixa, o legado que a gente deixa, a vida que nós deixamos para trás. Então, é um livro excelente, maravilhoso, mas também sofrido acompanhar um homem tão inteligente, tão preparado para tantos assuntos, e a solidão e a decrepitude dele no fim dessas páginas. Então, por isso que vários escritores, inclusive o Tolstói, que era admirador ferrenho desse autor, considera esse diário tão importante. Ele também era poeta, mas o que sobrou, o que ficou mesmo, que trouxe a fama para ele, é justamente esse livro, que ele não tinha pretensão nenhuma, e talvez por essa falta de pretensão, é o motivo para que esse livro seja tão bom. Às vezes ele fala da política e, assim, era um homem à frente do seu tempo, porque coisas que ele disse aqui nessa época dele acontecem até hoje. Olha, a única coisa que eu digo é que vocês têm que ler. É um livro maravilhoso, é um livro que você deve, sim, ler de forma lentamente para apreciar cada entrada, cada discussão que ele propõe, cada reflexão, infinitos temas. Acho que o tema desse diário, mais do que o Amiel, é o humano. que ele coloca muito bem o humano nesse livro. Fica a recomendação desse livro aqui, maravilhoso. Se você tiver a chance, se você gosta de Tolstói, então fique sabendo que era o escritor que muitas vezes inspirou ele. Fica a dica dessa coisa maravilhosa chamada O Diário Íntimo de Amiel. Um abraço para todo mundo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like e até os próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau.